Estamos na área, contagem regressiva para esse jogaço, fique de olho, daqui a pouquinho. Fala galera, imagens ao vivo da molhada Liverpool. Em fio é o Prados, muita gente torcia o nariz, e aí? Jogaram sério e já tem vaga garantida no mata-mata. Gol! Vamos dar uma olhada nesse replay? Olha que lindo passe, que enfiada de bola entre a zaga. E ele não quis nem saber, soltou um foguete para marcar um belo gol. Saiu o escanteio. Isola, arrepia a bola dali, Gakpo, gol! E é do Liverpool que empata o jogo. Agora o jogo é outro, Vilani. O momento é do Liverpool. Tá aí o replay. Era só mandar para longe da área, mas olha o que ele fez. Ele não só não afastou o perigo, como deu a bola de presente para o adversário. E esse vacilo acabou gerando gol. Vai tomar uma bela dura do treinador depois. Um a um no placar jogo. Primeiro gol do AFC Ajax. E anota lá que foi gol do Amiri Partiu. Vai fazer! Gol! Que jogo! Eles voltam à frente no placar. Que espetáculo! Eu quero um gol! 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 O gol começa com uma linda enfiada de bola, Vilani. E aí ele acertou um chute muito forte de meia distância. Um golaço. Um gol para tirar o professor do sério, Guga. Agora precisam correr atrás do empate. Gol! Saída do Liverpool, que ficou atrás no placar, deve partir para cima. Apitou! O árbitro encerra a primeira etapa. A bola rola! A bola rola! Segundo jogo dos dois lados. Direto para o gol! Acabou! Fim de papo por aqui! Fim de papo por aqui! A gente está bem no campeonato italiano, estamos na liderança, com muita folga. A gente está encaminhando a vaga na Champions também. Virou líder do grupo depois de ganhar do Liverpool, então... Vamos lá, tem que fazer um gol, taxa de passe, nota. Vamos para a passe. Simbora! Ih, rapaz! Fecha, gol! Um gol de contra-ataque desse é embaçado, hein? Fala sério! Fala sério! Boa noite, rapaz agora, né? Com paciência. André Almeida. Vamos lá, para ter tranquilidade ainda tem tempo. Vamos lá. Solta a bola, fome É, manda quando eu tô em... Não tava impedido, acabou o primeiro tempo Pô, no ataque ali, mano, sacanagem, hein, Juiz? Porra Mancada Vamos lá, vamos buscar Toca, toca Toca direito, né, Rafael? Pronto Tá lá, empate Vamos que tá tempo Vamos Vamos que vamos Ó, bug na movimentação da bola Vamos lá, vou buscar a virada, hein Vamos Tá bom Não perdendo, pelo menos, né Quem leva três pontos Um pontinho pra cada, Caio Os dois times tiveram seus bons momentos, Vilani Mas não conseguiram transformar isso em gols Pra sair com a vitória Levaram um ponto Mas deixaram dois pelo caminho também É, compramos objetivos Mais ou menos, né Tá acabando a espera, hein Daqui a pouquinho uma bola rola Tá chegando um grande jogo pra você Gol de fora Recuperar a posse de bola e nota Vamos pra nota, vai Fazer gol de fora da área, de novo isso, cara Vamos lá pro jogo Tá lá Que assistência, hein Cruzamento preciso, hein Cruzamento e cabeceio No replay dá pra ver a qualidade técnica do lance todo Bela jogada de gol Ah, goleirão não esperava não, hein Tá lá, 1 a 0 Olha aí o que significa essa vitória até aqui O técnico vibra muito Ele sabe da importância desse gol Aqui vamos Tá lá Duas assistências no jogo, hein Que isso Muito garçom Na verdade isso é cagado Não esperava que eu passeia a ver em mim Eu perdi o trângulo sem querer Pedindo a bola, mas Vamos rever o gol por outro ângulo Teve bom reflexo no lance Chegou já batendo a queima-roupa Deu certo Isso que importa Vamos lá Golaço Toma esse super chute aí Saiu o gol de paro da área Bateu na trave e entrou ainda 3 a 0 2 gols 1 gol e 12 assistentes Tá bom Minha cabeça Quase Tá bom Capito final da primeira etapa Intervalo de jogo Daqui a pouquinho Tem mais bola rolando Eu fiz um gol de paro da área Que isso Como assim jogo Tá bom né Vamos pro segundo tempo E agora Vai contar que não foi fora da hora também Gol Ou melhor Gol não Pera, pera, pera Gol Leada São 4 gols de vantagem 115 gols por hora Caraca Figuetaço Toda vez que tem um gol de powershot É assim Corta pra torcida Depois do goleiro Tá lá Não perca a conta Goleada Bateu no meio da área Nossa, que cabeceio horroroso Passei lá do outro lado Acabou, tá lá, ganhamos Boa time, boa Isso aí Tanto a vitória em si Quanto o placar São mais do que justos Vilani O time soube se impor em campo E construiu o resultado Com autoridade Muito bem Agora tem o último jogo da Champions Pra garantir a vaga Principalmente em primeiro lugar Já somos líderes, né Do grupo Mas Dependendo do nosso resultado Aqui do Liverpool O Liverpool retoma a liderança Então Vamos buscar A liderança do grupo Ganhando hoje Taxa de passe Interceptação E nota Vamos pros passes mesmo E bora lá pro jogo Vem em casa, pô Agora vai, hein Sem powershot Na moral Pronto Joga simples e faz, né Vai lá Agora sim Tá lá Agora sim Agora Agora a liderança do grupo É nossa É goleirinha Agora não deu, hein Que golaço 1-0 Isso aí 10-1, 5-0 do gol E 6 partidas Quase 2 gols por jogo Tá bom, pô Média boa Média boa Cabe Cabe mais, hein É só o começo Ele vai ganhando o método Vai ganhando o campo Vem espaço Dá pra descrever Hum Tinha falta força Pouquinho mais de força Pra fazer essa cavadinha Mas tá bom Final Da primeira etapa Se essa última rodada Terminar assim A liderança do grupo Tá garantida Caio Ribeiro E é merecida Pela campanha Que fizeram Vamos lá Segundo tempo Acabou já Acabou, gente Pode apetar Acabou Que isso Burra, galera Salvou Tira daí Tira daí Isso Basta Tá lá Isso aí Que vem o mata-mata agora Isso aí Vai faltar um objetivo Só que é a interceptação No campo de ataque Isso aí Nunca consigo fazer Tá chegando a hora Dia de julgão Promete ser daquele jeito Fique aí Fazer dois gols Taxa de drible E nota Vamos pra taxa de drible Vai Vamos lá Vamos lá Olha o espaço no meio Olha o espaço no meio Acontece Acontece Toma o gol Tudo bem, time É isso aí Exatamente Cadê a cobertura Pra que, né Deixa o cara fazer o gol Sozinho Tá louco Lá vai a gente correr atrás De novo Eu confirmo Placar um a zero Acevedo Lewis Fez Fez Isso Vamos, time Isso aí Chutaça também Vamos lá Dá pra buscar, hein Tá lá Acabou Um a um Primeiro tempo Dá pra buscar Daqui a pouquinho Tem mais Vamos com calma Arbitragem rápida Autoriza Quarenta e cinco minutos Subiu a placa Vai ter alteração Em campo Tem falta ali Ih, machucou Parou, parou, parou Tem um jogador caído E a gente torce Pra que não seja grave Ih, fui substituído Machucou mesmo Ih, só falta É machucado Ganhamos de três a um Tomara que eu não tenha sido sério Quarenta e oito dias sem jogar Eita, nóis, hein Um mês e meio Fala saga Boa tarde Nossa senhora Bacana, hein Ganhamos de dois a um Tá bom, tá bom Ganha, hein Time, ganha Aê, um a zero Boa Aê, três a zero Boa Boa Quatro a zero Treinador do ano Quem ganhou Ganhou o nosso treinador, né Aê, ó Aí sim Parabéns, professor Aê Tudo bem, professor Aê 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 Ação Ganhamos de três a um Beleza um, muito bem Tudo continua lindo Vamos ver como foi Perdemos de um a zero Ixi É, também não dá pra ganhar todas, né Ganhamos de dois a um Boa Vamos lá, time Ganha ainda o Atalanta, hein Perdeu de dois a zero Ixi Foi eliminado? Acho que é, né Não tem jogo de volta Dois a um Bom, também Só esse jogo aqui A gente já volta no próximo 3 a zero Boa, time Isso aí Tchau 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 E aí